Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo você vai conhecer a história de Tassi do Acordeon mais atualizada Eu já trouxe essa história aqui no canal e você vai conhecer ela hoje de um jeito diferente Agradecer a toda a rapaziada do Top Eventos por confiar em nosso trabalho Então, aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vieta e vamos ao vídeo! Em meio a pandemia, onde as coisas estavam literalmente muito difícil Surgiu uma das vozes que iria revolucionar a música nordestina Com seu estilo único de cantar e uma voz inconfundível que em menos de um ano conquistou milhões de fãs Me chama que eu vou! Tassísio de Lima Souza, popularmente conhecido como Tassísio do Acordeon, filho de Dona Iva e de Seu João Tassísio nasceu no ano de 1993 na cidade de Campos Salles, no Ceará Uma infância marcada por dificuldades, ele que vem de uma família muito humilde Teve que batalhar bastante para chegar ao sucesso Quem vê os álbuns de Tassísio com milhões de visualizações Não imagina o quão foi difícil a trajetória Tassísio do Acordeon ressalta que quando era criança, muitas das vezes em condições financeiras Faltava até o que comer dentro de casa E ele vendo aquilo acontecer, ficava muito triste E sonhava que um dia iria vencer na vida e ajudar seus familiares financeiramente Algo que ele vem conseguindo fazer depois do sucesso Embora passando por momentos difíceis em sua vida Seu João, que é seu pai, sempre lhe incentivava para ele seguir na música Todos nós sabemos que quando você tem alguém próximo Que lhe incentive independentemente do seu sonho As coisas ficam literalmente mais fáceis E você se sente muito mais motivado No caso de Tassísio, seu João foi uma das pessoas mais importantes na sua trajetória Embora com todo o incentivo do seu pai, sua mãe queria que ele estudasse Porém, Tassísio resolveu ingressar nesse meio artístico Pois não chegou a concluir os estudos e só estudou até o nono ano do ensino fundamental Logo criança, inspirada em Caraveia e Dominguinhos Ele foi aprendendo a tocar seus primeiros instrumentos musicais Aos oito anos de idade, ele já sabia tocar violão E com dez anos de idade, aprendeu a tocar sanfona Foi aí que as pessoas passaram a perceber o seu grande talento Até porque não é normal uma criança com dez anos de idade saber tocar dois instrumentos Ainda mais sanfona, que segundo alguns músicos É um dos instrumentos mais difíceis de tocar Uma grande curiosidade é que todos esses instrumentos Ele aprendeu dentro de casa tocando com seus irmãos Logo no início, eles montaram uma banda Pé de Serra Onde ele foi adquirindo suas primeiras experiências E com doze anos de idade, ele começou a tocar em seu primeiro projeto profissional Uma banda chamada Zé Carlos, o Motozinho Embora já cantando em bandas, sua família passava por muitas dificuldades Pois o cachê de músico naquela época era muito baixo E com seus doze anos de idade, em busca de uma vida melhor Tacísio mudou-se para São Paulo Onde morando em São Paulo, ele passou por várias bandas Entre elas estão, capa de revista, saborear, modelos do forró, Rodrigo Reis, entre outras Vale nos ressaltar que todas essas bandas que ele passou foi tocando sanfona Porém, como vocês sabem, o salário de músico é muito baixo até hoje E ele ainda passava por algumas dificuldades Mas de pouco a pouco as coisas começaram a melhorar Vai Três, quatro Porém, justamente morando em São Paulo, ele chegou a pensar em desistir da música Na época, sendo músico, ele teve seu filho e vários empresários começaram a lidar calote E vendo aquilo acontecer e precisando comprar coisas para o seu filho Ele pensou em parar e procurar um emprego formal Porém, durante todo esse tempo, seu pai sempre falava para ele largar a sanfona e começar a cantar Pois segundo ele, Tacísio tinha muito talento E no ano de 2016, ele decidiu de vez que iria montar o seu próprio projeto Mas dessa vez, seguindo conselhos do seu pai Música 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 Não voltei a mais E de 2016 até 2020, Tarsísio vinha ralando nos fins de semana, fazendo shows em Bazinhos da Grande São Paulo. Embora ele tocar e cantar super bem, Tarsísio também é compositor. E sua vida veio mudar quando a empresa Top Eventos estava procurando a música para Vitos Fernandes e entrou em contato com ele na época a música era Sofrepo Morena. Quando fecharam uma parceria, ele saiu de Osasco, em São Paulo, para a sua terra natal e gravaram seu primeiro CD. Mesmo sendo contra um mercado diante de uma pandemia onde os eventos estavam parados, o seu primeiro CD foi um verdadeiro sucesso. Já no mês de dezembro de 2020, ele lançou seu segundo disco, onde o destaque vai para a música Meia Noite. Ele colocou essa música num repertório em um show ao vivo e o áudio da música antes do lançamento do CD já alcançava milhões de visualizações no YouTube. E em menos de 24 horas depois do lançamento do CD, já batia a marca de 2 milhões de presos no aplicativo do sua música, consagrando assim o artista em todo o cenário nacional, sendo considerado por muitos como a maior revelação da música nordestina do ano de 2020. Nós encontramos um vídeo de Itaciso fazendo show antes da fama e fizemos uma comparação para vocês verem que quem tem fé, quem luta pelos seus objetivos sempre alcança. . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E Taciso do Acordeon recentemente se emocionou muito ao mostrar o seu ônibus. E de lá pra cá, suas músicas nas plataformas digitais constam com milhões de visualizações. Pois é, minha rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Taciso do Acordeon. Então, sem sombra de dúvidas, na minha concepção, ele foi uma das maiores revelações do ano de 2020 da música nordestina. E nessa sua concepção, você concorda também? Se você gostou desse vídeo, cara, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho de notificações, porque sempre, sempre está tendo histórias aqui no canal. Lembrando a vocês que aqui no canal Emerson Weasley tem a história de Nelson Nascimento, o criador da Pisadinha, tem a história de Bildu Piseiro, Vitor Fernandes e vários outros cantores que supostamente você conhece. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e eu te espero no próximo. Tamo junto!